Bom dia, excelências, excelente senhor presidente e desembargador Ricardo Hesler, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores e deputados integrantes desse Tribunal Especial, colegas advogados, servidores, povo catarinense. Diverso, do tão propagado pela defesa, não, as investigações dos órgãos de controle não inocentar o governador do Estado. A defesa do denunciado se apega a todo custo à tese de que ele teria sido inocentado nas investigações conduzidas pelo STJ no âmbito criminal e pelo Ministério Público do Estado de Santarina no âmbito administrativo. Contudo, ignora propositadamente que as referidas investigações possuíam objetos diferentes do processo de impeachment e que não surgiu nenhuma prova que pudesse inocentar o governador. O que ocorreu foi que não haviam sido encontradas provas suficientes da participação direta do governador nos ilícitos investigados, crime comum e improbidade administrativa, o que não se confunde com o objeto do processo de impeachment. O presente processo se trata de apuração de crime de responsabilidade imputado ao governador do Estado de Santa Catarina, o senhor Carlos Moisés da Silva, por ter se omitido diante da compra dos respiradores com pagamento antecipado, sem exigência de garantias e contrariando as normas que regem a boa administração pública e a lei de licitações. Trata-se de infração de natureza política, que indica a perda de legitimidade democrática para permanecer no cargo de chefe do Poder Executivo Estadual e que, por suas peculiaridades e repercussões, é submetido a julgamento, também político, processado pelo Parlamento e julgado por um tribunal misto formado por representantes do Poder Legislativo e judiciários do Estado. O processo de impeachment, por todas as suas características e natureza política, tem objeto que não se confunde com as investigações a respeito de eventuais práticas de crimes comuns e atos de improbidade, pois apuram condutas distintas, com tipificações diversas e sujeitas a sanções diferentes. Eu trago aqui, e peço, Vênia, vossas excelências, trecho do voto da nobre desembargadora Sônia Schmidt, que muito bem explanou a diferença entre os dois. É certo que o impeachment não é um processo criminal, haja vista que não tem por finalidade a punição do acusado, mas sim a destituição do cargo, daquele que com ele se incompatibilizou, que dele fez mau uso, que decaiu da confiança depositada pelo povo que elegeu, eu votei no senhor governador. Um exemplo histórico da independência entre as esferas foi o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, que foi condenado pelo Congresso Nacional por crime de responsabilidade, mas foi absolvido por crime comum pelo Poder Judiciário. Outro exemplo mais recente é do governador do Estado do Rio de Janeiro, que na semana passada foi condenado por crime de responsabilidade, mas até o momento não há nenhuma condenação criminal ou improbidade contra ele. O governador do Amazonas, por outro lado, teve seu processo de impeachment arquivado no ano passado, mas recentemente foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela prática de crime comum. A representação apresentada à LESC no dia 10 de agosto de 2020, em face do governador do Estado, foi instruída com extensa documentação, que suficientemente comprova a prática do crime de responsabilidade denunciado. A representação, aqui em julgamento, não depende de outras investigações e cursos ou silêncios. O relatório da Polícia Federal, a promoção ministerial e a decisão do STJ pelo arquivamento do inquérito, que investigava o denunciado no âmbito criminal, desacompanharam a integralidade dos elementos de prova colhidos na investigação e nada contribuem para o presente processo de impeachment. impeachment, ainda que os processos abordem fatos conexos, o arquivamento do inquérito significa tão somente que o titular da ação penal não encontrou indícios suficientes que lhe permitissem oferecer denúncia pela suposta prática de crimes comuns, tais como corrupção passiva, peculato ou lavagem de dinheiro. O que nunca foi objeto desse processo de impeachment, que apura sim a prática de crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição da República, configurado pela ordenação de despesa em desacordo com as prescrições legais. O mesmo vale para o inquérito civil, que foi instaurado perante o Ministério Público de Santa Catarina, cujo objeto era apenas a investigação de eventual prática de atos de improbidade administrativa por parte do governador do Estado, cuja íntegra dos autos também nunca foi levar aos atos desse processo de impeachment. Ainda assim, é importante registrar que a decisão pelo arquivamento está sendo analisada pelo Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina, inclusive já com voto pelo desarquivamento manifestado pela relatora procuradora doutora Lenir Piffer. De todo modo, ainda que os procedimentos tenham o mesmo contexto fático, como pano de fundo, as repercussões nas esferas criminal e administrativa políticas são totalmente distintas. Ademais, as informações tornadas públicas a respeito dos referidos inquéritos por intermédio da imprensa dão conta de que as investigações concluíram pela insuficiência de prova a respeito de seus respectivos objetos, mas não emergiram provas que pudessem atestar de forma inconteste a inocência do governador a respeito dos fatos investigados. Sendo assim, não há razão para se considerar que tais conclusões têm um condão de prejudicar ou esvaziar o presente processo de impeachment, uma vez que os objetos não são coincidentes e o crime de responsabilidade está devidamente comprovado pelas provas dos autos. É importante recordar que a esfera política teve seu próprio inquérito para investigar a compra fraudulenta dos respiradores fantasmas. A comissão parlamentar de inquérito que analisou documentos, realizou diligências, ouviu testemunhas e concluiu sim pela responsabilidade do governador do estado sobre o episódio, recomendando seu processamento por crime de responsabilidade. Alguns elementos de prova que são expressamente mencionados no relatório da Polícia Federal e na manifestação da Procuradoria-Geral da República reforçam a acusação admitida por esse agresso do Tribunal Especial de Julgamento, uma vez que faz menção ao relatório de análise de material apreendido número 168-2020, que analisou mensagens escolhidas do aparelho celular do denunciado no qual consta a seguinte passagem, com relação à questão de pagamento antecipado à comunicação do governador com a de Célio de Moraes Ferreira Júnior, presidente do TCS Santa Catarina, em que se pode concluir que Carlos Moisés fez consulta a respeito da possibilidade de pagamento antecipado das compras. A apuração confirma o defoimento prestado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que relatou ter conversado com o denunciado por telefone sobre a possibilidade de compra de respiradores com pagamento antecipado. Por seu turno, em um trecho da manifestação da PGR, a afirmação de que a investigação apurou informação de que o governador tinha certas informações acerca da contratação dos respiradores. Tal fato, embora possa ser irrelevante para os crimes comum investigados, tem valor para o presente processo de impeachment, em que se apura justamente o conhecimento do denunciado a respeito da compra dos respiradores e a falta do seu exercício do poder dever para evitar o resultado da noção ao Estado, pois permite inferir que foram colhidas evidências da ciência do governador sobre a contratação, que se somam as outras evidências já presentes nos autos e reconhecidas pela maioria dos nobres jogadores desse grande Tribunal de Julgamento. Excelências, restou comprovada a sapiência do denunciado sobre a compra dos respiradores, devendo ser condenado pelo crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da nossa Carta Magna. O direito, como sabemos, não é uma pura teoria, mas uma força viva. Por isso, a justiça sustenta em uma das mãos a balança, em que pesa o direito, e na outra a espada, que serve para se defender. A espada sem a balança é força bruta, a balança sem a espada é impotência do direito. Uma não pode estar sem a outra, pois não haverá uma ordem jurídica perfeita, sem que a energia com que a justiça aplica a espada seja igual à habilidade que maneja a balança. Por isso, devemos defender o direito, sempre buscando a justiça. E é isso que buscamos aqui hoje, Excelências. O povo catarinense clama por justiça. Senhores, peço licença para finalizar, fazendo um registro de imenso inconformismo pelos mais de 300 catarinenses que perderam sua vida em Santa Catarina. Fico pensando quantos deles poderiam ter sido evitados se respiradores estivessem disponíveis, comprados e entregues de forma legalizada e transparente. Vou além? Pergunto-me ainda se o responsável consegue dormir, apesar das consequências dos seus atos. Apesar de ter desonrado tantos votos e tanta confiança recebida. Apesar de estar cercado por tanta dor. Se consegue isso, ultrapassa todos os limites de desumanidade que conheço. Mas para isso temos as leis. Vivemos tempos muito sensíveis, algo nunca vivenciado. E nada nos preparou para enfrentá-los. O que nos resta e que nunca falha é a justiça. E é nela que nos amparamos. A ela que pedimos que não falte. Pedimos justiça aos catarinenses, principalmente aos mais de 300 que foram serifados de sua família pela espera de um respirador. É a justiça que pedimos. Que tanto sofrimento não seja jamais esquecido. Por fim, registro a bravura dos colegas que não titubearam e seguiram bravamente até o fim desse processo. Em especial ao meu amado pai Adalto, que me ensinou a amar o direito e a justiça. E a minha querida irmã Gabriele, minha eterna professora Nastas de Volgar. Peço justiça, excelências. Em nome das crianças catarinenses, em especial aqui aos meus amados filhos, Arthur, Isabela e Manuela, para que eles possam viver e crescer em um estado justo e probo. Por isso, excelências, pleiteamos a condenação de Carlos Moisés pelo crime de responsabilidade. Esse é o nosso pedido. Por Santa Catarina e pelos catarinenses, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luciane, pela sua manifestação e contribuição também ao debate. É a palavra, nesse momento, o doutor Leonardo Borchardt, também pelo prazo regimental.